Fala meu parceiro, de boa! Vamos para a sequência, hein? Olha! Isso que é maneirão, hein? Olha! 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 Estou indo para a planta de química agora! Eu gostaria de gostar de fazer isso ainda mais! Ok, estou indo! A sala de computador está em frente. Você deve estar capaz de desligar o sistema de defesa de defesa de Defex. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Fala! A gente não está preparado por isso! malcontrei, por isso! Mas é mais rápido que pular. É um erro para sempre! Tem que esperar uma salva descer Tem que esperar uma salva, porque se pular... E aí, ó... Ah, para o outro... Ah, olha... Ah, cara... Chegou! Vai lá, cara, não? Ah, capernagem, né? Calma Não sei se vai dar pra complicar Lascou Não Cara, difícil, né? Pera aí, mano Não Não Economia Eu vi que dava errado e eu fui ainda Ah, e aí eu to ficando estonto já, velho Tchau, tchau. 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 Oh, no. Vamos, garoto. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não para não, né? O que é isso, né? Tá concentratando para não morrer aqui. Parece mais tarde. Não pode ser! É impossível chegar sob o espécie do Phantom Ruby! Talvez por mim, mas eu tive um pouco de ajuda de meu amigo. Algo que você não entenderia, já que você não tem amigos. Isso não muda nada. Dr. Eggman ainda vai ter o último lap. Talvez ele tenha mais amigos se ele não falasse sobre ele na terceira pessoa. Vamos lá! Abre isso! E aí, Infinite. Não esqueceu muito tempo. Você me lhe conheceu? Por que sim, eu estou indo. Eu estou ansioso para acabar com você com seus amigos assustantes. Eu confio que você está pronto para o descanso. Se você não, oh bem. O que? Oh, Deus. Targeting confirmado. Extermination mode initiated. Payback inevitable. Omega? Você nos juntou? Ótimo. Não há fim para esses incidentes amigáveis? Eu vou cair a sua resistência para ashas. E você, junto com isso. O que? Uau, você tem que ser brincadeira. Isso é apenas um efeito especial, certo? Não, não é. Quando estamos sob o controle do Phantom Ruby, isso é parte da nossa realidade. Incrível. Qual a chance temos contra isso? O sol vai cair em todos vocês. O fim. As suas vidas patadas são terminadas. O que? Olha, está reagindo. O homem disse algo sobre os prototipos do Phantom Ruby. Deixa eu ver. Uau, é isso. Ele disse que os prototipos do Phantom Ruby só reagam com a pessoa que o ativou. Isso deve ser você, amigo. Sua coragem e heroísmo são provavelmente o que o ativou. Se você usar isso, pode fazer o sol desaparecer. O que é que está indo? O que será? Ah, tem gente Ah, tem gente Ah, tem gente Ah, sacanagem Ah, tem gente Ah, não Ah, não Show, valeu galera Ah, não Ah, não